Então, meu povo, tudo certo? Vou gravar pra vocês hoje sem microfone, vamos ficar com eco, vamos ficar com eco. Por quê? Porque eu não tô achando microfone. E porque eu achei que o microfone nos últimos vídeos, em algum ele acabou que ajudou, em outros ele ficou com barulho de fundo horrível, o que é preferível ficar com barulho de eco, né? Vamos testar hoje a famigerada paletinha redondinha da Ruby Rose. Todo mundo falando horrores dessa paletinha e super indicando. E Mari Maria e Jessica Mix e todo mundo. Devo confessar que achei três cores pra comprar. Achei a roxa, achei aquela que é um marrom meio por de sol e achei a azul. Gente, como meu dinheiro não é capim e o que a gente quer ver é qualidade, se compensa, se não compensa, eu comprei só azul porque é a cor que mais me agradou, que assim eu olhei e falei, não tenho nada lindo assim, sabe? Pra mim, comprar as outras e ficar aqui parada, eu achei meio que desperdício, porque é só pra testar mesmo, tá? Porque eu tenho, pra fazer maquiagem pra vocês, eu tenho as minhas preferidas. Então vamos lá, né? Eu vou usar uma técnica, olha, fechar bem ela, fecha, viu? É difícil de abrir o negocinho. Ela vem com nove sombras muito lindas e um primer no meio. Eu vou dar uma dedada em todas as sombras e vou fazer um swatch no meu braço pra vocês verem a pigmentação. Olha, o que eu tô percebendo dessa azul, que foi a cor que eu escolhi, é que as mates não são tão pigmentadas assim. Rainha do swatch chegou! Ó, essas são as cores da paleta. Tá vendo? As mates, elas são bem fraquinhas assim, bem chureba. Mas as com brilho, em compensação, são muito lindas. Estão muito lindas e agora a gente vai descobrir se elas grudam na cara nossa, se elas ficam caindo e fazendo toda aquela sujeira, aquela lambança, né? Pra evitar danos maiores, vou pôr um pozinho solto debaixo do olho, porque senão, minha filha, minha pele vai ficar toda cagada. E não é isso que queremos, não é? Vou pegar... Ai, tô encascada com o pó. Vou pegar esse azul escuro aqui, ó. E vou fazer... Marcar meu côncavo com ele... Então, agora chegamos no zoom, aquele que te tira a divinidade. E eu vou esfumar isso com muita persistência. E a sombra não é muito pigmentada, então... Então... O negócio fica um pouco mais sério. Mas vamos lá. Sem desanimar. Tá esfumando. Eu vou iluminar debaixo da minha sobrancelha, já pra não esquecer. Com o soft tindinho, então, iluminador normalzinho. Tá? Tá? Pra ficar tudo certo. Vou pegar o pincel aqui. A gente confere se não tá sujo. E... Pá! Iluminado maravilhoso, perfeito. Gente, esse é o iluminador da minha vida. Eu até tenho outros que eu gosto, sim. Mas o soft tindinho, então... Não tem iluminador aqui, daí... Às vezes, no meu coraçãozinho. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que cor que eu ponho aqui, amiga. Me ajuda... Começar com esse verde lindo, com o prata. O verde lindo maravilhoso. E vou pra esse azul escurão no final. Pá! 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 Vou molhar o pincel. Por quê? Quando você molha o pincel. A sombra desse tipo vai mirar. Então, vamos no prata. Para iluminar os olhos. Primeiro. No início. Aê! Fiz a parte prateada, ó. Ah! Minha câmera tá ao cu hoje. Eu tô com paciência. Vou pro azul agora. Falei pra vocês que eu ia passar. E vamos passar esse azul. Esse azul. Eu tô sentindo que ele não quer sair daqui. Vai ter que ser no dedo, ó. Dedo. Louco. A sombra ficou dura. Eu não quero sair daqui de jeito nenhum. O brilho que ela tinha. Ó. O dedo já mescla com a cinza. Esse azul não quer pegar aqui. A cor mais linda da paleta simplesmente não quer pegar. Eu vou parecer outro azul aqui. Isso. Eu gosto assim, ó. Quando vem com vontade. O azul mais clarinho já veio. Mostrando que ele é o senhor dos senhores. E agora eu vou finalizar com aquele azul escurão que eu falei pra vocês. Pincel pititico de esfumar. E vamos esfumar essas bordinhas. Pra ficar tudo bonitinho. No delineado feito. Deu uma salvadinha na maquiagem. Deu, mas... Não é o que eu queria. Aí o iluminador praticamente sumiu. 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 Aí eu vou passar o solzinho de jenton também. Só pra ser pirracém. Então hoje eu vou passar ele também. Chega. Chega. Mas nem com cílios postiços nós vamos salvar isso hoje. Nem com cílios postiços. Porque eu não vou nem por cílios postiços hoje pra dar crôs. Porque não vale. Porque eu não gostei. Terminar a maquiagem só pra fazer a capa pra vocês. Aí é. Agora a gente esfuma isso com uma cor qualquer. Vou esfumar com aquele azul que eu coloquei primeiro no côncavo. Pelo menos no côncavo ele tava digno. Eu não sei o que aconteceu. Terminado até aqui. Assim. Não tá perfeito mais. Eu queria. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Que essas cores tivessem ficado assim ó. Estralada de brilhante. E não do jeito que ficou. Queria muito brilho. Muito brilho na cara da sociedade. Se você vem e deposita ela assim ó. Aí ela fica muito brilho. Mas você vai ficar. 30 mil horas trabalhando na sombra. Sombra pra. Te ajudar né. E aí de batom eu vou passar o Helena da linha Sunflower. Gente eu tô meio drogada. É sério isso. O remédio do da... Do da... Do da... Da depressão. Quando ele não me tira do ar. Me põe pra dormir. Ele me deixa muito elétrica. Aí esse é o resultado. Da nossa maquiagem. Com a paletinha Sky. Da Ruby Rose. Gente. Rolou não? Mas em compensação temos esse batom lindo. Maravilhoso. Da linha Bruna Tavares. Que ele é perfeito. Ele... Preenche ó. Quer ver o rodazão? Ai. Ele preenche. As linhasinhas de... De expressão. Então é isso. Vamos às considerações sobre a paleta. Olha meu cabelo agora estará sempre arrumado. Porque tem vídeo que eu liberei no sábado aqui. Do porque ele está tão bonito e arrumado. É uma paleta com cores lindas. Vamos tentar pôr esse verdinho aqui no canto, gente. Eu queria tanto colocar esse verdinho no canto. Fazer uma diferença. Vou molhar. Como eu já falei. O pincel molhado ele revela as cores, né. Porém. Vamos às considerações. É uma paleta linda. Um tamanho que você carrega pra qualquer lugar. Se você não comprar essa cor em específico. Que você não vai poder usar em qualquer lugar. Você iria comprar as cores mais neutras. Você vai ter em uma única paleta. Vários looks. E looks fáceis de fazer. De se combinar, tá. Em especial a Sky. Eu achei que as sombras não pigmentaram legal. Elas no dedo em si, no toque, pareciam ser legal. Menos as mates. Eu já falei no começo do vídeo que as mates são péssimas. Mas eu achei que ia dar pra trabalhar. A Sky em si, pra mim, tá reprovada, tá. Eu não compraria de novo se eu tivesse tido a oportunidade de usar de alguma amiga. Eu vou procurar outra cor dessa paleta. Pra comprar. Pra gente tirar a prova dos nove. Porque eu tenho aquela paleta Sweet Eyes. Da Ruby Rose. E aquela paleta é minha paixão. Então eu me nego a acreditar que a Ruby Rose não tenha feito algo de qualidade. Às vezes pode ser a minha paleta mesmo. Que saiu com algum defeito esse lote. Enfim, tá. Vou dar um zoom pra vocês verem o olho. Eu não passei nem máscara, né. Eu tô tão decepcionada com a paleta que nem máscara eu passei. Deixa eu passar máscara. Bom, vou mostrar de pertinho o resultado dos olhos. Esse foi o resultado. Vocês viram que não foi falta de esfumar. Não foi falta de querer que desse certo isso. Chegou uma hora que não tinha mais o que eu fazer. Foi o olho. Passei só a máscara então. Então é essa a nossa resenha. A nossa maquiagem de hoje. Já fica como inspiração pro final de semana, né. Já fica aí como... Gente, esse cabelo tá de sacanagem comigo. Já fica de inspiração pro final de semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não é porque a Sky é ruim que as outras são também. Se vocês já testaram algum outro modelo dessas palitinhas de nove cores, me conta aqui nos comentários. Eu tô muito curiosa pra saber. E se tiver uma cor em especial que vocês falem, Carla, compra essa porque essa é top. Vale a pena. Eu vou correr atrás dela aqui em São Carlos, tá bom? Então, um mega beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.